Olá, aqui é Leandro Bezerra, educador de dança na Fábrica de Cultura Vila Curuçá. Olá, eu sou Marta, aprendiz de dança de salão na Fábrica de Cultura de Vila Curuçá. Oi, eu sou José Paulino, faço parte da dança de salão da Fábrica de Cultura da Vila Curuçá. Oi, meu nome é Paul César e faço aula de dança na Fábrica de Cultura da Curuçá. E hoje eu vim aqui só apresentar mesmo para vocês essa pequena mostra, realmente uma pequena mostra, do que é a turma de dança de salão do sábado à tarde, que a gente tinha de forma presencial e que na forma online os aprendizes continuaram participando de uma forma ou de outra, alguns com mais dificuldades e outros com menos, mas tá aí o resultado, uma mostra mesmo dos nossos encontros, dos retornos que o pessoal tem dado. E é muito bonito ver, mesmo de casa, mesmo que sem poder interagir presencialmente, em momento nenhum, como é o exemplo do seu José Paulino, que mesmo no momento que abriu, tava louco pra ir pra fábrica, mas não podia, mas esteve com a gente de toda forma aqui pelo WhatsApp, sempre que eu marcava um encontro online, ele era o primeiro a dizer, eu quero! E a gente conversava pelo WhatsApp, tirava as dúvidas, enfim, conversava sobre dança, também dava esse disparecer na mente, e foi muito legal todas essas trocas. E tá aí um pouquinho pra vocês de Marta, de Paulo César e do José Paulino, dançando em casa. E aí, João, tô chegando aí, o cacau sábado contigo. E aí, João, tô chegando aí, o homem que te estoura, Tchau, 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 tchau. Qual que turista ela diz não, porque gosta da e não diz a verdade, o homem que diz ou não vai, porque quando foi já não quis, o homem que diz ou não é, porque quem é mesmo eu não sou, o homem que diz todo mundo tá. Porque ninguém tá quando quer Coitado do homem que cai No canto de oção atrás do Coitado do homem que cai Atrás de um dica de amor Vai, vai, vai Vai, vai Sambô, sambô, não descansou Ficou zangada quando o dia clareou Eu nunca vi sambar assim Gostando samba muito mais do que de mim Vai, vai, vai Vai, vai, vai Sambô, sambô, não descansou Ficou zangada quando o dia clareou Eu nunca vi sambar assim Gostando samba muito mais do que de mim Oh, que eu não sou ninguém de ir Nem começo a esquecer A tristeza de um amor que passou Não, eu só vou se for pra ver Uma estrela aparecer Na manhã de novo amor Sambô, sambô, não descansou Ficou zangada quando o dia clareou Eu nunca vi sambar assim Gostando samba muito mais do que de mim Sambô, sambô O que que fez? Não descansou Ficou zangada quando o dia clareou Com essa nós encerramos a nossa amostra de processos Do primeiro semestre de 2021 Desejando e esperando muito que tenha vacina pra todo mundo E que no próximo semestre nós podemos já retornar Com os nossos saudosos abraços da dança de salão Um grande abraço virtual ainda E até o próximo Bye, bye